Eu tenho imagem da Geisiane da Silva, ela tem 14 anos de idade. Você vê essa menininha dando um joinha? Você deu uma olhada no olhinho dela? Você viu a testa dela? Pois bem, se vocês não se lembram da história, a Geisiane é aquela menina que acabou levando um tiro na cidade de Baté porque o vizinho estava batendo em um toldo e o pai dela, o pai da Geisiane, falou para esse vizinho para, para de bater no toldo, para que você está fazendo isso? O vizinho não gostou, pegou uma arma e atirou. Quando ele atirou para acertar o pai da Geisiane, a Geisiane estava no sofá dentro da casa assistindo televisão e ele simplesmente acabou atingindo essa menina. A munição, o projétil, a bala acabou atingindo a cabecinha da Geisiane. Gente, é uma história triste demais porque a menina foi levada para o hospital com um tiro na cabeça e havia uma expectativa muito grande porque a gente não sabia qual era a recuperação dessa menina. A polícia agiu rápido e, na mesma hora, conseguiu prender esse vizinho que é esse homem que você está vendo aí e que eu espero que ele fique por muito e muito tempo na cadeia. Só que o que comove, gente, o que comove é essa imagem que eu dividi com vocês. A Geisiane conseguiu dar um joinha, mas ela fica deitada porque ela está ainda se recuperando e não se sabe ainda se ela vai ter algum comprometimento por causa dessa irresponsabilidade desse monstro que acabou atirando contra o pai, mas atingiu a filha. Nós fomos até a cidade de Baté e a gente vai trazer essa história para vocês aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Geisiane da Silva, de 14 anos, já está em casa. Ela ficou internada em estado grave depois de ser atingida por disparo de revólver no início de fevereiro. Eu mesmo não acreditava em uma coisa dessa que poderia acontecer. A gente se conhece de criança, se criamos juntos aqui. Eu não entendo por que aconteceu, o que passou na cabeça dele fazer uma tragédia dessa. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Araraquara, na cidade de Ibaté. Era sexta-feira, por volta de 7 horas da manhã, quando o Carlos Alberto, pai da Geisiane, estava aqui neste banco, aguardando o transporte para o serviço. Nesse instante, um jovem passou por aqui, relou neste todo e começou uma discussão. O jovem foi embora e o Carlos Alberto não contava que ele iria voltar até aqui e dar dois tiros contra a casa. Quando a família procurava as marcas dos tiros, descobriram que Geisiane, que estava na sala, tinha sido atingida na cabeça. Demorou uns cinco minutos para eu ver ela baleada lá ainda. Porque nós estávamos caçando os tiros nas paredes. Depois que a gente viu a porta corrompida. O tio estava trabalhando e, quando soube da notícia, pensou no pior. A gente recebeu a notícia que minha sobrinha tinha sido alvejada com um tiro. A gente já voltou, no mesmo instante, a gente já voltou. A gente, quando chegou aqui, já tinha sido resgatada. Daí, até então, a gente não sabia onde tinha sido o tiro, né? A gente ficou sabendo que foi na cabeça. O que passou na cabeça nessa hora? Então, na hora, a gente já pensa o pior, né? Porque, se você imagina o tiro na cabeça, é complicado, geralmente é fatal, né? A jovem foi levada para o hospital, passou por cirurgia e ficou em coma. Até então, ela não podia ir muito a pessoa visitar, só uma pessoa por dia. Então, a gente aguardava a pessoa ir visitar ela e poder passar a informação para a gente. Até então, quando ela saiu do coma, mostrou um pouco de melhoras, né? De onde a gente se animou mais, né? Porque ela até então saiu do perigo, né? Assim, de perigo mais grave. E a gente se animou, assim, se animou um pouco mais, né? Mais confortável, né? Jeiziane se recuperou parcialmente e recebeu alta. Mas ela ainda tem dificuldades nos movimentos do lado esquerdo do corpo e na fala. Muita oração, muito mesmo. Eu orei e pedi muito a Deus, para Deus me trazer minha neta de volta. E tem fé em Deus que ela vai sair dessa aí, que o pior, graças a Deus, ela já passou. O tio conta que a recuperação é lenta e a família conta com a ajuda da comunidade. Muita gente que, às vezes, viu o que ocorreu com ela pelas redes sociais, estão ajudando, né? E vem voluntários, ajuda minha mãe, que é a avó dela, que cuida dela, né? Que ela dá banho, os voluntários vão dar banho, ou trago alguma coisa para ela, né? Ajudando com alguma coisa que ela está precisando, né? O jovem Bruno Pisque Domingos, de 22 anos, acusado pela tentativa de homicídio, está preso aguardando o julgamento. Ele já foi condenado por roubo e havia acabado de sair da prisão. Infelizmente, é um lamentável crime. Se ele não tivesse essa arma de fogo, o máximo que ele poderia ter feito era trocado alguns xingamentos, proferido alguns palavrões contra o senhor que legalmente ou advertiu de um ato que ele não deveria ter feito, mas, pelo desequilíbrio, sendo um indivíduo usuário de drogas, dependente químico, teria passado a noite fora, ele usa medicamento controlado, não está utilizando, fizemos contatos na casa dele, com familiares. Esses medicamentos que ele deveria usar, ele não utiliza, ele está usando substância estorpecente. A família quer justiça. Tem que ter o julgamento e dar uma sentença boa, para ele ficar um bom tempo preso, né? Ele pagar pelo que ele fez, né? É, eu tenho que te falar o seguinte, gente. A Prefeitura de Baté prometeu fornecer fraldas geriátricas, cesta básica, cama hospitalar, colchão, casca de ovo e as sessões de fisioterapia que a Geisiane vai necessitar. Prometeu. Prefeitura, eu espero que vocês cumpram. Agora, mais do que a Prefeitura cumprir, não corta o coração, você vê uma menina de 14 anos de idade, que tinha plena condição de estudar, de caminhar, de fazer, e, de repente, por uma irresponsabilidade, acaba levando um tiro. Vocês me desculpem, gente, mas na minha cabeça, esse cara que está preso, esse juiz tinha que virar e falar o seguinte, quanto que é a fralda, quanto que é a cama, quanto que é o colchão, o que que ela vai precisar, cesta básica? Tá, faz a continha aí. Meu amigão, vem pra cá, fica na cadeia aqui, ó. Você vai trabalhar pra pagar tudo que você fez pra Geisiane. Eu tô certo ou tô errado, minha gente?